Agora as pessoas estão indo lá e estão abraçando os seus líderes. Isso patrocinado aí a ideia do Marcos Peter. Eu estou indo lá também para abraçar. Olha aí, ó. Já virou uma irmandade de praganeiro. Isso é importante. A Reino de A Globo já está em oito países. E é com a imagem de Cristo lá atrás, ó. E dizendo, todo líder passará por incantidão, traição e perdas. E é com a imagem de Cristo lá atrás, ó.